Música 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 E aí, tchau, cara Uêêêê Essa aí, tá me rama Tá, vamos ver, lá vem o outro, vai, metem a mão aí Pulou, pulou, vai, 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 vai Uou Vamos mais uma vez Vamos, vamos embora Nossa, agora nós chegamos Aqui no Morro do Desafio Esse é o final, olha lá embaixo Mandou aí, piloto Olha, vem mais um, dois tempos Olha o tanto que tem lá pra cima ainda Vixe, não cava mais É aí, eu já mandei aqui E abandonei Tem que preservar um pouco o ombro Porque, né, como vocês sabem Eu fiz uma cirurgia recente E já deu uma fisgadinha Não vou abusar não Infelizmente a vontade é estar ali brincando Mas a gente tem que se reservar Pra ficar pronto logo Pra próxima, olha aí, vem Essa aí é a 150, olha Opa, caiu neutro, caiu neutro Não vai não Aí vem, dois tempos, olha Segura, baizei Subiu, olha Subiu, subiu Quase Isso vai Isso vai, só afirmar que vai Ó, é a salsicha E vem, e vem Ó, a serra é funo, hein Opa Ó, cinquentão ali pro irmão Tá temona, hein Opa, opa Segura, segura Aí, peguei Vai, 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 vai Acelera, acelera que vai Uuuu, quase Quase pulou Aê Aê Ó, a salsicha do meu avô Agora vai, agora vai, vai, vai Uuuu Ó, a serra assim É uma vidala É uma vidala 45 Vai, 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 vai Ai, meu Deus Devagar, devagar, salsicha Devagar, abdala, devagar, devagar Você tá doido, ó isso Vai, o 0-4, tornadão, hein Aê, foi bem, o tornadão foi bem, hein Aê, sim Mãe na bomba do tornadão É o salsicha, esse tá que loucão, ó Agora vai, uuuu Ô, quase, salsicha, quase Ó lá, aí vem, esse agora vai, hein Quase varrou, agora ele vai, quer ver, ó Ó, ó Nossa senhora Tá bem aí Tá bem A vidala, é a vidala, vai, vamos Ó, acelera, quase Opa, segura a vidala, segura, segura Peguei a vidala, segura a vidala Opa Opa Aê, primo, mandou, hein Opa Quase Ô, argoliu Segura, 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 segura Opa Segura, segura, segura Ó, dois tempos, ó É o abdala em dois tempos, opa Ô, salsicha, essa senhora Ô, salsicha, tá variando, salsicha? Ô, salsicha Kamikaze, agora Vai devagar aí, louco Eu falei disso aí devagar, você não quis escutar? Ó, ali não dá, louco Tem um toco ali, salsicha Tem um toco ali, salsicha Ó, fica aí, fica aí que tá vindo Ó, 230 representando, hein Aí sim, primo Aqui tem 52 anos Aí sim É terceira idade representando o morro aqui, ó Não pode baixar uma linha pra subir essa porra aí Ó, agora vai, hein Vai, meta a mão que vai Agora vai, ó No finalzinho Boa, boa, boa Quase Aí, ó, abdala Agora vai, hein Ó, 250 envenenado, hein Subiu lá em cima Aí representou, hein Ó Ó, dois tempos pra subir de novo É uma abdala Ó,acado Agora vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aê Aê Ah, não Parou no finalzinho Agora subi um pouquinho mais pra cima aqui Pegar o final É o salsicha de novo, ó Ó Ô Ha 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 Oh, oh, oh. Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Nossa senhora Vai lá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto